E o combate à dengue continua. Em reunião aqui em Brasília entre o governo federal e representantes de secretarias estaduais e municipais de saúde de todo o Brasil, a ministra Anísia Trindade anunciou a instalação do Centro de Operações de Emergência da Dengue e reforçou que as vacinas começam a ser distribuídas aos municípios na semana que vem. O encontro entre gestores e representantes de secretarias estaduais e municipais de saúde de todo o Brasil foi na Organização Pan-Americana da Saúde, onde foi atualizado o cenário epidemiológico no país. Só neste ano, o Brasil registrou mais de 234 mil casos prováveis da dengue. O Ministério da Saúde institui o Centro de Operação de Emergência. Ele é criado sempre que temos uma situação de preocupação, de alerta ou de emergência. No nosso caso, não se caracteriza uma emergência nacional. Como estamos vendo, a dengue, ela tem apresentado explosão de casos em alguns municípios, sobretudo nas regiões sudeste e centro-oeste. Hoje, nós já vínhamos trabalhando com uma sala de acompanhamento de situação desde novembro, mas consideramos que é importante, neste momento, exatamente o que você perguntou, uma mobilização nacional, um Brasil unido contra a dengue. Em termos de ações, o governo lançou novas campanhas de mobilização social, o Brasil unido contra a dengue. O objetivo é conscientizar a população sobre medidas de prevenção. A sala de situação para monitorar a doença, em tempo real, ganhou mais servidores e equipamentos de tecnologia e as reuniões com representantes de estados, distrito federal e municípios ficam mais frequentes. O Ministério da Saúde normalizou os estoques de inseticidas que estavam em situação crítica desde o ano passado. Já neste ano, foram comprados mais de 400 mil quilos de duas marcas de produtos que exterminam pernilongos e todos os estados estão abastecidos com o insumo. O início do período das chuvas e das altas temperaturas e mais a festa do carnaval nos próximos dias podem ser a combinação perfeita para o aumento de casos da doença. Por isso, foram intensificadas uma série de ações conjuntas para o enfrentamento das arboviroses, como o dengue, zika e a chikungunya. Mensagens de reforço, como sempre fazemos as nossas campanhas de saúde pública durante o carnaval. E tem mais a campanha de vacinação contra o Aedes aegypti. A vacina começará a ser distribuída na próxima semana e a partir do momento dessa distribuição, dessa chegada aos municípios, eles organizam a sua vacinação e podem vacinar dentro daquela faixa que nós já definimos entre 10 e 14 anos para os municípios que foram priorizados.